Seu poder, teu meu prazer é consenhar Tu sabe o que é que eu tenho Vou estar dentro do teu mar Não sei como me pode desculpar Tu sabes que eu gosto do teu jeito Pra mim não tô em tu praia, eu tô em tu praia E o teu bem me engana Não tem nada que me enganar Eu tô queiminho, minha perda, minha passar E o meu rim, mas eu tô lá, tô a puxar Não consigo me controlar Vem cuida, tu tá me cuia Não dá medo, não dá Cada vez eu vou controlar Controlar, eu vou controlar Controlar, eu vou controlar Cada vez eu vou controlar Controlar, eu vou controlar Oh, dança comigo De te guiar de século Faz o que eu te digo Vou controlar a sério Com o seu único canto Queria ter meu peito E a boca desse jeito E a boca desse jeito Mano, eu não tenho Você sabe o que eu gosto do teu jeito Chegou Pra mim não tô em tu praia, eu tô em tu praia E o teu bem me engana Não tem nada que me engana Eu tô queiminho, minha perda, minha passar E o meu rim, mas eu tô lá, tô a puxar Não consigo me controlar Vem cuida, tu tá me cuia Controlar, eu vou controlar 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 Música 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 Música